Olá, eu estou aqui hoje com o C-Fly Fé 2 Drone novo, hein? O José Edson de São Paulo me mandou pra reconfigurá-lo e... Ai, cheirinho de novo! É da hora, tá? Na verdade eu só vou programar esse drone O drone vai ser vendido assim, tá? Lindão, né não? Vamos ver aqui Vem com os manuais do drone, né? E tem um manual próprio do Edson É Na verdade eu já conheço o manual dele, né? Mas se os manuais viessem mais assim, completos, igual o dele Muitas pessoas não iam perder seus drones Na verdade tem gente que não lê manual, né? Chegou, aí veio esse monte de livro e falou O que? Não, isso aqui não importa, deixa eu ir lá pro drone Vai e faz merda Mas Vou dar uma melhorada nesse drone E ele vai ficar lindão É laranja? Hum Cai não Então tá A bateria Vem com uma bateria Um carregador Um suporte Controle remoto O que é isso aqui? Hélice Chave Cabo do carregador Legal Legal Vamos tirar isso tudo daqui pra gente poder ligar o drone Aqui vai ser simples Vou dar uma melhorada nele O drone já é novo, né? Já tá bom Mas se eu posso melhorá-lo Então por que não fazê-lo? Lá vai Solta o bicho Vou melhorar o sistema Eu quero esse drone mais rápido Claro O sistema do drone, né? É um drone Ah lá Já tá fazendo leitura Até tá legalzinho Mas eu quero mais rápido Ainda não calibrou todo Eu quero ele mais rápido Com respostas mais rápidas Aí vai ficar zerão mesmo A gente fez binde Ainda não Já calibrou? Calibrou Tudo bem, tudo bem Esse drone belíssimo Laranja Está disponível pra venda Também há a opção do drone na cor branca, tá? Já fez o binde Vamos ver a movimentação Hum Tem um troço agarrado na minha cara É uma cola Eu tava usando no outro drone Tá bom Na verdade eu não vou mostrar a manutenção desse drone todo Eu queria apenas mostrá-lo pra vocês Tem a opção de desligar o GPS Já desliguei Vamos ligar o motor Aí Legal, legal Vou dar uma melhorada Uma velocidade maior pra esse drone Daqui a pouco eu volto aí Partiu Olha eu de volta aí Bom Eu tô deixando então O telefone do Edson Caso alguém tenha interesse em ficar com esse drone Combine com ele Veja quais são as condições de venda Eu vou só ligar ele aqui Olha lá Ganhei uns dois segundos no gimbal Vamos ver no sistema Depois o gimbal calibra Tem que ser no momento exato em que ele termina a calibração Eu quero ver qual tempo que demora Legal Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete segundos Jabulani Vamos lá fora Pra vocês verem o drone voando Bom Então é isso aí Vocês viram agora O C-Fla Fé 2 Sai do chão Eita Bonzinho hein Legal 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 Legal